Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera, bem-vindos de volta Nossa campanha de Europa Universalis 4, aqui jogando com 1 Somos até estamos em guerra com Provence Uma guerra pra humilhante, tá? Infelizmente é uma guerra que eu me meti aqui que não está valendo a pena Porque me fez perder oportunidades, basicamente Deixa eu melhorar a relação com você Ah, pera A minha opinião deveria aumentar com você, por que diminuiu? Por que veio pra 93? Só uma coisa que não faz muito sentido Mas ok, vale Eu preciso muito declarar guerra em Veneza Eu deveria estar me aproveitando do momento de fraqueza de Veneza aqui E principalmente, bom, agora ela está aliada com Knight e Siena São dois caras que é bem ok pra se declarar guerra Mas tem isso E infelizmente todos os fortes dela que estão em Full Maintenance Full Maintenance é um problema E são fortes em Heels também Esse é meu principal problema aqui Talvez valesse a pena Isso aqui não tem 20 de desenvolvimento Oh, crap Eu ia colocar um forte aqui Mas nem isso dá pra fazer Hum I don't know Não sei como que nós vamos lidar com Veneza O importante é que nós estamos quase lá Ah, você me deu acesso militar? É brother Obrigado, Austin Ah, eu não vou pagar por isso Eu tinha um slot sobrando E eu quero manter esse acesso militar com a Austin Mais cara de volta A gente está de Castela Pode passar Ahm Cara, quatro de opinião Aqui não tem nada Eu posso te garantir O problema é que depois pra tirar a garantia demora um pouco Tem como inimigo Nápoles Florence E Urbino Tá Eu vou te garantir E depois eu tiro a garantia Eu acho Só pra aumentar a opinião E por que eu estava fazendo isso mesmo? Meu caldíate era outra coisa What the fuck Waka Eu só estou Muito bom Deixa eu construir um Spanator aqui em você E deixa eu Eu perdi desses dois caras, né? E deixa eu construir um Spanator aqui em você Pronto Enquanto é isso Tinha um grande diplomate de relations? Por que? Ah, por causa da garantia É, eu mandei muito mal, né? Fala sério Quanto que eu posso tirar? Eu me arrependi Era brincadeira Esse cara aqui Esse cara Tirar Ok, é isso Sorry Era brincadeira Você tinha entendido errado E aí, Provence? Cara, Nápoles não vai finalizar a guerra dele, é sério Infelizmente agora Eu só posso ter um novo candidato Eu deveria ter declarado guerra em você e acabei me esquecendo Agora você se aliu com o Saxony Very interesting Pinião de boêmia, ok Eu meio que gosto É, e 50 pontos de graça aqui, né? Porque é famoso, por que não? Eu tenho lugares aqui sendo convertidos Não tá interessante Convertido por usar nervos do centro de reformação O centro de reforma é esse, né? Esse centro de reforma tá convertendo aqui What the fuck? Olha a distância que esse cara tá convertendo Dá pra eu parar, por favor? Não quero ser convertido Não agora Tá, a nobreza, o que aconteceu? A influência dela veio pra 38 Tá tranquilo? Tranquilo Vários privilégios aqui pra nobreza O Manpower tá se recuperando Falando do Manpower Deixa eu ver se eu tenho um cara do Improvelation Boa Perfeito Maravilhoso Provenation Isso aqui virou Nápoles Uau Uau Inesperado isso Fazendo pra cá e depois pra cá Tá fazendo Cid No forte nível 2 38 casos Mais 25 de autonomia naquele lugar Os burgueses vão ficar bravos O Claro vai ficar feliz E a vida segue Ou é isso? Ok Eu pego Menos autonomia aqui Tudo mais Como é que gosto? Pode ser E eu preciso pegar Meus territórios de volta com vocês Eu preciso que ele termine Max Promoted Culture Depois Improved Relations Ok Vou continuar focando nisso aqui Acho que vale a pena Mais duas coisas Depois eu vou ganhar Menos 10% de Idea Coast Ainda vou ganhar Humanist Ideas Com Diplomático Que me dá mais Improved Relations Isso ainda significa Queimar infinitamente Agressivo Expansion Nunca mais tem problema Com Agressivo Expansion Cara Milão Milão está te atacando Ah não É Palatineita Palatineita está te atacando Faz sentido Ah Você está na guerra de independência Não Você está atacando o castelo Na conquista da França Ok Isso aqui está bem errado Isso aqui está bem errado Esses caras não deveriam Estar aqui assim Sofrendo esse Atrito monstruoso Sai daqui por favor Ok Você já quer se entregar Isso é bom Obviamente os dois caras Me descobriram automaticamente Tipo Automático Legal Você provavelmente Se entrega agora Com o Mini A Se bem que agora Eu já não acho Que vale tão a pena Porque esse cara Não vai fazer Tanto dinheiro mais Ele fazia muito dinheiro Quando ele estava aqui embaixo Agora aqui em cima Meio me Posso formar um pouco Mais de prestígio aqui Nem vou Ok Tá bom Finalizar essa guerra aqui De uma vez por todas Eu poderia trazer Esses caras Para cá Assim Problema é que vocês não Menudariam Whatever Deixa eu andar com esses caras Para cá Mesmo Se eu tivesse Pego empréstimos Eu já pagaria meus empréstimos Ao invés de Estar com trade de corrupção Agora Então De fato não foi um bom trade Podia fazer assim Para Cortar um De corrupção Por ano Mas eu iria Estar perdendo dinheiro Não Melhormente Eu quero Normal Corrupção Eu vou Deixar aqui Mais ou menos Uma coisa assim Ok 20 do catos De graça Vou achar um pouco Minha corrupção Você Por favor Coloque um líder Aqui Deixa eu treinar Eu acho Tinha alguma outra oportunidade Ah Na verdade Eu queria declarar Guerra em Moosburg Só que agora Sexony Vamos vir E Sexony É um Porre É Simplesmente Um porre Eles tem Exército demais 11 Se bem que era um porre Declarar guerra neles Agora eles só tem Aliados fracos Mas vale a pena Até declarar neles Se bem que Daí eu tenho Causos velhos E outro problema Também são os seus fortes Tem fortes aqui Fortes aqui Fortes aqui E você aliado Com Sexony E com esse cara Ok Na verdade Deixa eu ver Mains Ainda é aliado Da alça Você tá marcado Como Não Não tá Tá Então o que eu vou fazer Aqui Deixa eu ver Esse aqui Você faz assim Perfeito Vocês venham De frente Deixa eu ver Tecnologia desse cara Tech 11 Economica de espionage Tem fortes Difícil Que é uma porcaria Posso ir direto Em Sexony Fazer uma paz Em branco Com eles Posso ir direto Na capital Você me daria Acesso militar Deixa eu ver Isso aqui Eu já tenho Acesso militar Com você Eu acho que eu tinha Um acesso militar A mais Não tinha Já foi cancelado Tudo bem Eu acho Que eu vou Concentrar meus esforços Em tirar Sexo Não Deu brincadeira Talvez Ganhe até mais Um milho Uma grana Alguma coisa assim Deixa eu ver Se ele tá pagando Dinheiro pra mim Mensal Pois ele já esteja Pagando mensal Não Não está Ok Minha guerra É contra você Mesmo Com quest De res Que eu vou usar Escreto ok Esses caras Vão vir É a vida Se eu declarar Guerra Que a alça Provavelmente Defende esse cara Estou sem Causas Então não dá Pra saber Só que ele é Uma free city Então A chance da alça Defender é grande Ok Vamos com Essa guerra Aqui Prisamente Não posso Chamar aliado Nenhum Mas Eu acho Que as vantagens Numéricas São nossas Não estou Levando em consideração Esse exército Eu preciso fazer Stackwipe Nesse exército Primeiro Antes de qualquer coisa Esperar um tick Tem algum forte Moldball Aqui Eu acho Que a resposta Provavelmente é não Maintenance Maintenance Capital Capital É Simplesmente não tem Ok Vamos declarar a guerra Não em você Mas nesse cara Esse cara aqui Provavelmente vai tentar Fazer É Não vai não Ele também vai sofrer Esse techwipe Yep Let's go baby Esse cara provavelmente Vai correr pra cá That's it Oportunidades Aqui eu não pego ele Mas aqui eu pego Ok Ahn Eu vou vir direto Pra capital desse cara E eu vou tentar Tirar ele da guerra Inflação Em troca de pontos Eu meio que gosto O que você vai fazer Da vida Tá vindo pra cá Infelizmente eu não consigo Vim pra cá Cadê meus fucking Exércitos Aqui Você tem Não é você que eu quero Eu quero Você talvez Vou tirar Isso daqui Esse cara aqui Provavelmente Meus Vassalos Conseguem pegar eles Deixa eu ver Como é que tá Meus vassalos Supportive Vou colocar eles agressivos Deixa eles se combinarem Boa 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 E é isso Deixa sexo Aqui Talvez fosse até importante Eu usar pó Eu vou fazer isso Vou fazer isso Eu tô bem à frente Do tempo Aqui Em tecnologia É isso O cara já tá lá Na minha capital Obviamente Acho que eu nunca Desativei o local Defense Então tá Pelo cuidado Infelizmente Eu não tenho acesso A esses lugares Por causa desse forte Tentar pegar Esse exército Aqui Peguei Boa É um regimento Tentar obrigar Esse cara A sair daqui Acho que Não vou conseguir Talvez aqui Aqui Eu conseguiria Chamar a atenção Dele É Farland Acho que aqui Eu consigo fazer Ele quebrar a sede Mas eu vou desfazer Não dá tempo De eu desfazer a sede Esse é o problema Esse cara é um general Três Três Uau É um Dois Rottenburg Então até aqui Atrás Talvez Queria gastar Menopower Nessa brincadeira Tem um cara Disciplina Ao invés De moral Meio que Prefiro disciplina Ao invés De moral Deixa eu dar Uma olhada Numa coisa Arm quality Comparations Com war enemies A maior moral De fato É a minha Todo mundo Tem seis disciplinas Com exceção De turíndia Que tem 105 Cara A diferença De moral É bem grande Eu acho Que eu vou Vamos tentar Essa sede Aqui já foi Ei você Não se entrega Ok Com esse cara Aqui Eu vou Vir pra cá Os caras Estão fazendo A sede Que eles precisam Eu acho Que esse cara Vai quebrar A sede Ou não Não quebrou Maldito Tá Eu vou Precisar Desse exército Não tem jeito Vamos bater Um pouquinho Nesses caras Aqui No controle Do papado Perfeito Beleza Acabei que eu acertei Onde aquele cara Tava vindo Perfeito Nem sempre é assim Tá galera Só pra deixar claro Vou tentar pegar Esse exército Aqui Que tá solto Como é um regimento Solto Vale a pena Deixa esses caras Virem pra cá Daí nós vamos pegar Não, não O que você tá fazendo Vem pra cá Tá gritando Eu preciso Dessa batalha Aqui E como Eu estarei Em mais número É melhor Batalhar ele Aqui dentro De um mesmo Então Pesado Eu ter que Sacrificar Manpower De novo E tudo mais Mas Ele é um lugar Que faz sentido Pra gente Deixa eu fazer isso aqui E eu quero Mercenário Discipline Vai deixar bem forte Meus mercenários O War Score Versus Other Religions War Score Versus Other Religions Também é bem interessante Porque eu estou cercado De protestantes Nesse momento Esse cara Eu nem sei Onde ele tá indo Provavelmente Esse cara Já se entregam Não Ainda Está Contente Eu realmente Tenho que fazer Essa volta Ele tá com revolta Ele tá com revolta Ali O que é Bem Oportuno Pra mim Esse cara Eu vou pegar O regimento Dele aqui Perfeito Que isso Mais dois Unrest Gostar Não vai gostar De mim Bora Eu provavelmente Vou ter que fazer Aquela sede Ali Não tem muito Que eu possa Fazer Eu vou Alternar Isso aqui Deixa eu dar Detet Nesse cara Usar o manpower Desse cara Eu quero O meu melhor líder De luta Aqui O melhor líder De luta Também É o melhor líder De É Você pode ser Esse cara Vai Você vem pra cá E esses caras Que vão ficar Sofrendo atrito Infinito Ali Vou colocar Meu melhor líder De siege E Ou Fuck sake Pera Isso aqui é uma Boa batalha Não me parece Na verdade Pode ser Coloquei meus Mercenários Na frente Chega no dia 23 Chega no dia 21 23 é ruim Porque Muito rápido 25 25 26 Ok Isso é melhor Os mercenários Chegam Depois chegam Os outros No reforço Acho que isso É uma boa batalha De fato É uma boa batalha E eu rolei bem Não Na verdade Não Foi um rol Bem parecido A diferença De moral Aqui Tá bem grande Como são os mercenários Na frente Eu estou Tranquilo Vocês podem vir Pra pegar esses caras Ok Ok Tec web Beleza Agora esse cara Se interna Hello there Corporations E grana Eu me lei de novo Não é necessário Né Least nations Também seria interessante Cancelar os subjects Também seria interessante Isso aqui na verdade Seria bem interessante Cancelar a vassalagem Desse cara Seria maravilhoso Não vou fazer isso não O que eu vou fazer É o seguinte Deixa os canhões Aqui E eu vou usar esses caras Pra fazer Carpetition Vai pra cá Vai pra cá Só tem que tomar cuidado Pra aquele Pra que esse exército Aqui não venha pra cima De mim Seria ruim E você venha pra cá Ok Ninguém tá aqui Ok Não Você tá vindo Pra outro lugar certo Tem que tomar muito cuidado Pra esse cara Não vir pra cima de mim Seria ruim Vem pra cá Acho que isso tá ok Isso Isso aqui também Tá ok Tá bem controlado Nossa guerra Você tá indo Pra onde? Pra capital? Você pode fazer esses Aqui à vontade Esse cara aqui Não faz diferença Nenhuma pra mim Foi uma guerra Um pouco mais difícil Mas Conseguimos triunfar Aqui tranquilamente Meu exército Tá bem forte agora Mais forte do que Eu imaginava Ok Mais um ano Dessa forma Opa Eu tenho que criar meus Ah Tô fabricando em vocês Tá ok Esse cara aqui Infelizmente Eu já perdi meu negócio Aqui eu estou fazendo Não tem muito Que eu posso fazer Eu deveria estar Trabalhando também Em Anexar Res Res tá perto Da parte de anexação Mas eu acho que Eu meio que quero Anexar os três Vassalos de uma vez Então Ok Tá bem Como que esse cara Conseguiu construir exército Agora Eis a questão Compensa Eu cancelar A vassalização De Turinja Sinceramente Eu não sei Porque a chance Desses caras Simplesmente se aliar De novo É bem grande Fora que eu nem posso Desivar o merda Com esses caras Não sei Se que esse forte Caia Esse forte Caindo Caramba Só 36 Por cento Talvez eu tenha Que derrubar a capital Aqui embaixo também Deixa eu posicionar Esses caras De uma forma Que eles Não façam mais exércitos Acho que isso é importante Sim de influência Papal Ok Come on Guy Caia 21% 28 Nem nada ainda Tem um exército Perdido aí De sexo Salzburg Entrou Em alguma coisa Eles podem Continuar Essa Eleger Meu cara Com certeza De pontos Mais ideias Pro relations Com certeza Tipo Mas com certeza Mesmo Galera Olha que monstruoso Que ficou o nosso Agressivo expansion Agora Menos 4.4 Por ano É muita coisa Em 10 anos Nós chegamos Cerca de 40 De agressivo expansion Deixa eu ver isso Ok Esse cara já se entrega Mas eu vou fazer Esse tratado de paz No próximo episódio Mais que eu Aproveitei vocês comigo Aquele abraço Do ar Até mais Tchau 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 Tchau